Mecanismos da mediunidade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. Corrente elétrica e corrente mental, força eletromotriz e força mediúnica. Compreendemos que se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e no progresso, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ocorrentes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre, alentando sistemas de luz e força na criação do conforto e da atividade em cidades e vilarejos, campos e instâncias e associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores e menores da religião e da ciência, da filosofia e da educação, da arte e do trabalho, do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Legenda Adriana Zanotto